Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Thalita Portugal, sou médica veterinária, mas hoje na verdade eu não tô aqui pra falar sobre animais, né? Tô sempre dando dicas aí sobre como cuidar dos seus animais, ou dicas veterinárias mesmo, né? Mas hoje o assunto é pessoal, na verdade é como eu deixei de fumar, né? Eu gostaria de compartilhar isso com vocês pra que ajude de alguma forma, ou contribua de alguma forma na vida de vocês. Porque o cigarro é uma coisa, assim, muito difícil, só quem fuma sabe o quanto é difícil parar. E eu comecei a fumar aí com 10, 11 anos de idade, e comecei a fumar um, dois cigarros, a hora que eu me vi eu tava fumando mais de dois maços por dia. Cheguei a fumar três maços de cigarro por dia, né? Conforme vai passando os anos você vai aumentando, 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 e a hora que você vê já virou uma bola de neve. E toda pessoa fala, nossa, vou parar de fumar, ou você tem que parar de fumar, já me dava vontade de fumar. Falou no cigarro, já tinha vontade de acender um cigarro. Então, e o cigarro me consumia, ele dominava a minha vida. Eu podia sair pra rua, por exemplo, esquecer o documento do carro, ou meus documentos pessoais. Mas o cigarro tava comigo, cigarro isqueiro era, assim, o primeiro lugar na minha vida. Você acaba nem percebendo, mas o cigarro tava sempre, tava no bolso aqui, tava no bolso aqui, tava no carro, tava escondido em algum lugar. Então o cigarro tava em tudo, tudo que eu ia fazer, cigarro. E o cigarro aí, ele começa a te causar muitos transtornos, pelo menos pra mim, começou a causar muitos transtornos, depois de um tempo, claro, né? Eu tava quase 20 anos fumando, e fumando bastante, né? Aí eu comecei a perceber que o cigarro, ele tava me tendo muita dificuldade pra respirar à noite. Mas aí o que eu fiz? Descobri que tem uma bombinha, prasma, quebrou um co-dilatador, pegava e... Nossa, que maravilha. Fumava mais ainda. Porque aí você começa a arrumar desculpa pro cigarro. Desculpa pras coisas ruins que ele tá te causando no seu corpo, né? Depois ele começa a causar tipo um pigarro mesmo no seu corpo. Ah, descobri que existe aquele N-stilcisteína. Cetona, uf, aquilo some, tudo aquele peito libera, né? Aí você consegue fumar mais ainda. Aí de repente minha unha tava ficando toda amarela, minha mão tudo seca por causa do cigarro, né? Aí eu comecei a usar uma piteira, porque aí eu ficava mais longe do cigarro, né? Então tudo a gente começa a arrumar uma desculpa praquilo que tá fazendo mal pra gente. Simpatia pra parar de fumar, uf, tem água de bituca eu já tomei, entendeu? Sinto o gosto da bituca até hoje. Mas falaram que era bom, tomei, adivinha o que aconteceu? Continuei fumando, né? E com dor de estômago. Então assim, ah, dor de estômago eu também tinha, tá? De manhã eu também tinha bastante dor de estômago, porque eu acordava e já fumava. Mas aí eu descobri que tinha omeoprazol. Nossa, que bênção. Omeoprazol e cigarro, aí praticamente já não doía. Então assim, o cigarro ele tava me causando muito mal. Porém, nunca quis parar de fumar, não queria parar de fumar e falava, ah, vou morrer fumando, nem ligo. Né? Então não tinha essa intenção de parar de fumar. Até mesmo porque é muito difícil parar de fumar. É uma coisa assim, é difícil. Eu acredito que tem que ou internar ou tem que acontecer que nem aconteceu comigo mesmo. Aí tá. Minha mãe também fumou muitos anos, né? E minha mãe fez promessa com Deus e parou de fumar. Promessa com Deus, mãe? Ah, eu não sei se eu acreditava muito nisso. Por quê? Eu não... Claro, respeito todo tipo de religião. Acredito muito em Deus. Mas assim, não sigo uma igreja. Não tenho essa... Essa fé, né? Que nem ela tem. Acho admirável. Mas eu não tenho toda essa fé. Mas aí, como minha mãe fez, minha mãe falava pra fazer, eu falei, ah, um dia quer saber? Vou fazer. Né? Peguei. Tava meio de bobeiro. Não vou falar também que eu tava com aquela fé maravilhosa, mas também não... Ah, quem sabe, né? Peguei a Bíblia, fui lá, coloquei a mão em cima pra... Oh, Senhor meu Deus, né? Fiz uma oração lá, conversei com Deus, queria parar de fumar, porque o cigarro tá me fazendo mal. Conversei com Deus mesmo. Mas eu não... Conversei. Assim... É difícil explicar, mas... Acho que eu não tava botando muita fé não, sabe? Não tava, assim, com aquela certeza. Eu nem achei que ia acontecer nada. Mas mesmo assim, eu fui lá, conversei com Deus, coloquei a mão em cima da Bíblia e pedi. Que eu queria parar de fumar, porque o cigarro tava me fazendo muito mal. Não escutei voz nenhuma, não aconteceu nada. E no outro dia... Hum, acordei normal. Tomei café normal, primeira coisa, cigarro, né? E aí fumei meu cigarrinho normal. E eu tinha cigarro espalhado pela casa inteira. Assim, sempre tive muito cigarro. Tinha no carro. Tinha cigarro em todos os lugares. Só que dessa vez eu tinha só um maço de cigarro. Não vou falar a marca, mas o cigarro que tava fumando é um cigarro longo. Porque o curto, ele já me irritava. Porque ele acabava muito rápido. Então eu tava fumando cigarro longo, né? Então eu abri o último maço. E de repente, Deus não falou comigo, mas foi um negócio muito providencial, divino mesmo. Eu sabia que aquele maço era o último maço de cigarro que eu ia fumar. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia comprar outro maço de cigarro. Eu ia parar de fumar faz mais de cinco anos. Nunca mais fumei e nunca mais vou fumar. E eu olhei aquele maço e eu tinha certeza. Era o último maço da minha vida. E eu achei aquele esquisito que era um sentimento. Eu não programei esse sentimento. Eu não pedi esse sentimento. Então, Deus, ele quis me provar que ele manda. Ele. Então, assim, aí eu fumei aquele cigarro, assim, como se fosse o último. E foi o último. E eu tinha certeza que eu não ia comprar outro. E eu fumei ele, fui fumando e, assim, parece que ele tava uma delícia, aquele cigarro. Fumando, 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 mas com uma certeza absoluta. Que era o último maço de cigarro da minha vida. E uma certeza esquisita, porque eu não consigo explicar. Né? Então, assim, Deus a gente não explica. Mas ele quis provar. Pra mim, que ele é muito maior do que qualquer coisa. Ah, mas não vem achar que foi fácil. Ah, simplesmente Deus tirou a minha vontade e o cigarro puff da minha vida. Não é assim que funciona, não. A gente também tem que fazer a nossa parte. Por quê? Quase 20 anos fumando, você imagina a dependência física e psicológica que a gente tem do cigarro. Primeiramente. Tá, terminei aquele maço e sabia que era o último da minha vida. E realmente foi. Quando acabou esse maço e cigarro, passou uma semana e me dava desespero. Eu tinha dor no peito, eu tinha tremedeira, eu tinha altos e baixos de pressão. Mas tudo isso era porque o corpo tava em abstinência. Mas eu não ia mais fumar. Quando deu mais ou menos uns 15, 20 dias que eu estava sem nada de cigarro, eu passei muito mal. Eu tive uma tremedeira, um mal estar, palpitação. Fiquei muito mal. E fui internada às pressas pro hospital. Chegando lá no hospital, foi uma médica, uma doutora muito gente boa. E foi muito prestativa, fez todos os exames em mim, de pressão, de sangue, inclusive eletro. E adivinha o que eu tinha? Nada. Abstinência por causa do cigarro. Olha que absurdo, né? Aí eu não sabia se isso era bom ou se era ruim. Porque é difícil, né? Quando passou mais 15 dias, eu tive outra crise dessa. Eu cheguei a vomitar. Vomitava e não sabia porquê. Mas eu não tinha nada. Era o corpo com abstinência do cigarro. Mas aí o que eu fiz? Fui fazer academia. Porque eu falei, se eu fizer academia, algum exercício, procurar algum exercício, né? Pro corpo ajudar a eliminar essa nicotina, tudo isso que tá no corpo da gente. Aí fazendo academia, comecei a melhorar. Aí não tive mais essas quedas e já comecei a melhorar. Quando deu mais ou menos um mês e meio, dois meses que eu tava fazendo academia. Gente, eu percebi que eu tinha um terceiro pulmão. Eu tinha mais fôlego que quem tava lá. Porque assim, você começa a perceber, o seu corpo é... Nossa, aí o ar começou a entrar com uma maravilha. Eu percebi que realmente era maravilhoso estar sem o cigarro. Foi assim, uma coisa abençoada também, sem o cigarro. Foi tudo de bom. E aí foi só melhorando, 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 melhorando. Ah, e não venha falar que é fácil também não. Por quê? Porque tem o hábito também. E o hábito do cigarro? Como que fica? Como que fica se acordar, tomar um cafezinho e não fumar um cigarro? Como que fica, por exemplo, se almoçar e não fumar um cigarro? Porque o cigarro parecia que ele fazia digestão. Então, tudo isso foi difícil. Então eu tive que reaprender, como se eu tivesse nascido de novo, fazendo tudo aquilo, só que sem o cigarro. Aí você tem que entrar no carro, encarar o trânsito sem o cigarro. É difícil, mas é possível. Pra você ter noção, quando eu tava de moto, dirigindo, capacete, eu fumava. Então assim, eu fumava o tempo todo, entendeu? O teto do carro tinha buracos, porque às vezes eu tava fumando e passava na lombada. Então assim, o cigarro, toalha de mesa queimada, roupa queimada, tudo. Eu fumava 24 horas praticamente. Eu levantava pra fumar. Então eu tive que reaprender tudo isso sem o cigarro. E gente, foi maravilhoso. Foi uma nova vida. Aí é esquisito você falar isso, né? Mas eu falei assim, ah, eu não queria falar porque... Pra mim ainda é um pouco diferente, não sou... Mas eu conversando ontem com uma amiga minha, ela falou Meu, você tem que contar, você tem que ir lá na igreja e dar o testemunho. Isso é um testemunho. Deus foi maravilhoso a sua vida. Gente, meu, eu tenho vergonha de ir lá na frente da igreja. Então eu resolvi gravar o vídeo. E assim, do mesmo jeito que me ajudou, eu gostaria muito que te ajudasse. Se não ajudar, pelo menos assim que contribua de alguma forma pra você. Mas se você fizer isso daí, ó. Minha fé é assim, minúscula. Se você colocar a mão em cima da sua Bíblia e pedir qualquer coisa pra Deus, Ele é o cara, né? Ele é o cara. Ele te dá. Claro que você tem que fazer a sua parte, mas Ele te dá. Ele é fera. Então assim, nele você pode confiar. Então eu tô aqui hoje pra falar sobre isso. Foi assim que eu deixei de fumar. Eu não faço mais a conta. Antigamente fazia um dia, três dias, quatro dias. Agora eu não faço mais. Eu vejo os outros fumando e não tenho mais essa vontade de fumar. Não critico ninguém que tá fumando porque eu sei que é difícil. É um vício muito difícil da gente parar de fumar. Até mesmo porque eu não parei de fumar porque eu tinha nojo do cigarro, não. Eu deixei de fumar gostando. Mas tem coisa que a gente tem que fazer a nossa parte. E Deus fez a dele na minha vida. E eu sou muito grata por isso. Até, olha, muito grata. Então eu espero que isso aí ajude vocês de alguma forma. E vamos nessa, né? Então fiquem com Deus e até mais. Tchau.